Diz como eu sou, sou gorda de touro, tenho o dom da canção Natureza pacífica e étnica, sou quase paixão Com charme alguns dizem, não sei se acreditou ou não O certo é incerto, diz meu escorpião Diz como eu sou, sou gorda de touro, tenho o dom da canção Natureza pacífica e étnica, sou quase paixão Com charme alguns dizem, não sei se acreditou ou não O certo é incerto, diz meu escorpião O que você vê, o que eu vejo, não é o que eu sou Que coisa esquisita é o que você pensa a respeito de si É a diferença entre a pérola e o rubi Diz como eu sou, sou gorda de touro, tenho o dom da canção Natureza pacífica e étnica, sou quase paixão Com charme alguns dizem, não sei se acreditou ou não O certo é incerto, diz meu escorpião O que você vê, o que eu vejo, não é o que eu sou Que coisa esquisita é o que você pensa a respeito de si É a diferença entre a pérola e o rubi Diz como eu estou, não sei, estou tão cansada Meu filme vê-lo O que você vê, o que eu sou, não é o que eu sou